Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um videozão insano aqui no canal Mais um vídeo de PES 2021 Mobile, rapaziada E cara, vamos que vamos aí pra mais um videozão insano E mano, já peço pra você deixar seu likezão aí, beleza? Se inscrever no canal também se você não for inscrito Cara, será que a gente consegue bater aí pelo menos 38 mil inscritos até dia 13, mano? Então mano, vamos que vamos Se inscreve no canal, então Manda pra geral, beleza? Deixe seu comentário E é isso daí, rapaziada Mano, hoje a gente vai estar girando a Box Draw, tá? Em busca de lenda Então mano, esse video que era pra ter saído ontem E cara, se a gente acaso bater 300 likes, mano, nesse video Eu trago outro video hoje ainda, tá? Então ó, 300 likezão no video Vai ter mais video hoje ainda Fechou? Então é isso daí Então bora que bora E rapaziada É... Ontem acabei... Ontem postei vídeo lá de Free Fire, mano Lá no meu canal de Free Fire Primeiro comentário fixado aí Entra nesse comentário Clica aí, mano Assiste lá completo Deixa o like lá É... Mano, me fortalece lá Tá? Porque, cara Eu peço que ajude vocês Porque é o meio que eu tenho de pedir ajuda Entendeu? Você que gosta Você que... Tá ligado? Que é inscrito lá também Vai lá dar uma força, mano Assiste lá o vídeo Não é longo É bastante curto Então assista... Assiste completo lá Para... Para ter ajudando aí no... Na recomendação do vídeo, tá? E... É isso aí, mano Já comenta aí quem que vocês tiraram aqui Nessa box draw Se você girou ou não Beleza? E é isso, mano Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui E, mano Vamos que vamos Bora lá Vamos ver o que vai virar isso aí Rapaziada Eu achei que eles deixaram, tipo Por ser uma box draw de lendas, né, mano Achei que eles iam deixar de novo Igual a última Com 15 dias Mas aconteceu não, mano Acabou deixando os dias normais Igual das outras... Das outras box draw Mas... Beleza, né Vou fazer o que? É... Eu vou estar olhando a ficha aqui do Perlo Tá? Vamos lá Beleza Vamos lá, mano Tentar tirar o máximo de lendas aí Até amanhã, né E igual eu falei pra vocês, mano Se vocês quiserem Eu trago outro vídeo hoje ainda Só deixar o like aí, mano Então, cara E já deixa o like aí, mano 300 likesão Tá ligado? Mano, eu sei que vocês conseguem É rapidinho, mano Então, bora lá Deixa eu clicar nesse Esse monstro aqui Esse cara é monstro, rapaziada Tem lá no minha conta principal Que bom Quem tem ele sabe, né, mano O tanto que ele é monstro Na zaga Vamos ver Esperar, né Eita, nóis Ah, não, rapaziada Ah, foi, foi Zero menos Rola prata Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá pra mais Mano, girando na sorte aqui Vamos lá Nada também Eita, rapaziada Mano, deixa aí nos comentários Quantos lendas vocês já tiraram aí Beleza Beleza Vamos ver Tá ligado Só bola ou Bora lá Nada de lenda, hein, rapaziada Clicar duas vezes no Pirlo Olha a ficha do Bercamp Tá Ó Volto aqui Contrato Nada Nada, nada, nada Nada Só vem bola ou Assim, de melhor Vem bola ou Não vem nada mais Caramba Isso é louco, rapaziada É vim nada, né Aí não, pô É, mano Igual eu falei pra vocês, rapaziada É Primeiro comentário fixado aí vai ter o link do vídeo Último vídeo que eu postei Tá Pra facilitar pra vocês, mano Nos últimos 20 segundos de vídeo Vai aparecer grandão no meio da sua tela, mano Que é só você clicar Tá E já vai cair direto lá no vídeo Beleza Se acaso vocês preferirem Então, mano Vai lá fortalecer Igual eu falei, rapaziada É muito importante Que você assista O vídeo completo, sabe Independente de quantos minutos ele for, mano Até mais lá que é Poucos minutos Tipo, que é Muito curto relacionado aqui Com parado aqui É muito importante, rapaziada Que ajuda demais Pelo menos tá dando uma recomendadinha Nem se for pouca, né, mano Que agora eu tô focado lá, mano Lá eu tô postando um vídeo Um dia sim, um dia não Tá E mano, top demais E tirando o vídeo de ontem Que eu postei ontem Tem outro vídeo ainda O Penuxo Mano, tá muito monstro também Tá Muito monstro Só tá satisfatório do bagulho E é isso É, mano Último giro Vamos ver isso aí Nada Caraca Nada, nada, nada É pra não falar que foi nada Tá aí, mano Bolinha preta Camisa 10 Rastford Pelo menos, né, mano Pelo menos O Bola Preta Tá ouvindo nada É Forma mais 200 mil GP Hoje ainda E é igual eu falei, rapaziada Se a gente bater 300 likezão Nesse vídeo aqui Eu já trago outro vídeo hoje Então, cara Deixa muito like aí no vídeo Beleza E é isso daí, rapaziada Tamo junto, é nóis Tamo aqui Essa conta que é lá do Da série que deram assim Com filme de força E rapaziada Deixa eu falar um bagulho pra vocês Tô me organizando aqui, tá Vai sair vídeo aqui, mano A gente contrata no O nosso primeiro técnico Aqui nessa conta Vai sair vídeo também A gente jogando a primeira partida Essa conta, mano Eu joguei apenas 6 partidas No matchday Tipo, de partida online Eu só joguei apenas 6 lá no matchday E não foi com meus jogadores Foi com jogadores de times montados lá no Que já vem Sabe quando você escolhe Ah, mano Eu escolhi o Real Madrid Aí você joga com os jogadores lá Com o time da máquina Entendeu? Eu só joguei assim, mano Não joguei de forma alguma Isso foi quando É Mas no começo da série Entendeu? Que eu joguei Então Eu não joguei ainda Nem o matchday Com É A minha equipe Tá Então, mano É isso aí Então Eu vou estar trazendo aí tudo Em primeira mão pra vocês Fechou? Já comenta aí, mano Uns técnico Uns técnico Bom Tá Que é É Que pega dois meia atacante Beleza? É tipo uma formação De 4-3-3, mano Tipo Ponto esquerdo Ponto direto Centro-avante Dois meia atacante Volante Os Zagueiros Lateral E O Nosso queridíssimo Goleiro Entendeu? Comenta aí Comenta aí já Pra mim Pra mim Tá dando uma olhada Que eu vou contratar Então é isso aí Tamo junto É nóis Falou Forte abraço Clica aí Ó No meio da tela E é nóis Falou Fui